Fala pessoal, beleza? Dean na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu quero falar sobre esse novo evento, Endless Treasury. Ele é um evento onde você consegue escavar, né? Você tem seis andares e você consegue recompensas. Conseguiu a recompensa do primeiro andar, avança pro segundo, pro terceiro e por aí vai. Esse evento, ele foi anunciado no Facebook, pelo Facebook oficial do Moodragon Havoc. Ele simplesmente fala que eles estão colocando uma nova armadura chamada Dragonborn e esse novo evento, Endless Treasury. Ele começa hoje, dia 5 de maio, vai até dia 9 de maio. Se você logar cada um desses dias, você ganha essas recompensas. No último dia que você logar, você ganha a armadura Dragonborn. Por enquanto, essa é a única forma de ganhar a armadura. É através desse login diário por cinco dias, que é a duração do evento. Então, já começando hoje, do lançamento desse vídeo, mais quatro dias. Pra ganhar o resto da armadura, você tem que comprar. Em Limited Pack, você encontra essa caixinha roxa. Você só pode comprar quatro vezes de 15 dólares pra escolher as partes restantes. Cuidado pra não comprar a peitoral e você comprar as outras partes pra você poder completar aqui o bônus do set. São bônus bem simples, pouco HP e defesa, pouco bônus de dano aqui fatal e dano excellent, fatal e excellent, deadly e excellent na calça, deadly e excellent na bota. O que é interessante aqui realmente são os efeitos do set. Quando você tem o set completo, você vê aqui com duas peças, você já libera chance de ataque fatal, mais 2% de HP. Com três peças, mais 2% de chance de um ataque deadly hit, mais 2% de defesa e, por fim, com cinco peças, mais 2% de aumento de dano e redução do dano tomado. Comparado com outras skins e com outros sets, esse daqui é um set barato. Ainda assim vai totalizar pra você quatro vezes 15 dólares, isso dá 60 dólares, um pouco mais de 300 reais ainda pra ter esse set. Então continua sendo caro, é um dos mais baratos que eles já lançaram ainda assim. E por fim, quando você tem todas as cinco peças, você ainda libera uma skill. A cada 10 segundos de cooldown, quando você toma um dano excellent, ele aumenta a sua redução de dano tomado por skill, skill damage reduction, por 20% durante 3 segundos. Com um cooldown de 10, isso realmente é interessante, isso daqui vai ficar realmente ativando com uma muito grande frequência, principalmente agora nos RBs bem altos. Dentro de uma guerra você sofre bastante golpe, a chance disso daqui ficar ativo a cada 10 segundos, ele ativar é muito alta, né? O que mais temos aqui então sobre o evento? A ideia é que você tem seis andares de recompensas aqui, você consegue ver todos, cada vez vai aumentando a quantidade de caixinhas. Mas quando você acerta a caixinha que tem a recompensa maior, você avança automaticamente pro próximo andar. Você pode continuar a ficar clicando, mas não é interessante porque as recompensas são muito ruins, muito fracas, né? No primeiro andar são 16 caixinhas, então você tem que acertar a caixinha dentro de 16 opções. No segundo andar vai pra 20, depois 30, 50, 50 e 50. Então cheio aqui você tem que achar uma caixinha dentro dessas 50 aqui, é bem difícil, você vai gastar bastante desses martelinhos aqui pra uma recompensa que não é certo o que vai vir. Como a gente consegue esses martelinhos e quantos a gente precisa pra finalizar o evento? Eu vou levar aqui pra ver quanto seria o custo máximo se a gente for ali acertar o jackpot somente na última caixinha. Somando aqui todas as caixinhas, então a gente precisaria de 216 martelinhos pra conseguir quebrar todas as caixinhas. Nós ganhamos aqui nessa próxima aba, a gente tem quest diária, então ela reseta todos os dias e você ganha 12 martelinhos por dia, né? Fazendo aqui Ram Boss, Excellent Boss, Devil's Square Blue Castle, Golden Egg e Guild Donation. Fazer 10 doações da guild, isso é bem caro, a gente até pode ver quanto custa pra fazer essas 10 doações da guild. 1.700 diamantes. E aí a gente libera aqui mais 2 martelinhos pra gente. Ao longo de 5 dias fazendo essas quests, totalizam pra gente 60 martelinhos. De 216 menos 60, ainda a gente vai ficar faltando 156 martelinhos. A gente então é obrigado a comprar se quiser continuar. Diz o evento que é aleatório, então você tecnicamente teria a chance de abrir aqui até o final. Faltam 156 martelinhos pra completar todo o evento. Isso custaria aqui pra gente em torno de 220 dólares aproximadamente. Mais 60 dólares da armadura Dragon Board. De resto, aqui na lojinha a gente não tem nada muito interessante. Isso daqui é bem caro, esses Mudation Deal aqui. Mais uma fruta de Attack Speed e uma fruta de chance de crítico e dano crítico. E por fim, temos aqui essa aba de quando você vai gastando dentro do evento, ou dentro do jogo na verdade, você consegue ir ganhando um pouquinho dessas recompensas. Então acaba diminuindo. Daqueles 220 dólares que a gente viu, a gente ganha aqui diamantes, martelinhos, etc. E vamos ver o que acontece aqui nesse Value Gift. A gente vê que ele encheu 9 vezes de 8 dólares. Tem que ser realmente no Claim All. Ele vai pegar 9 vezes de uma vez só. Ah, ele pegou todas. Ótimo. Ele pegou todas, então ganhei 18 martelinhos. A gente pode até continuar aqui pra ver o que acontece. Olha só, quase na penúltima ele trouxe pra mim aqui a frutinha. E tenho aqui mais 21. Sendo que são 20 aqui dentro, então eu também consigo terminar esse segundo andar. Vamos seguir nele pra ver se eu consigo terminar de maneira rápida. Vamos ver se ele me dá sorte aqui. Isso tudo é azar? Não é possível? Olha só, tô chegando no final aqui de novo também. Então na última eu peguei a chave. Certo? Aqui faltaram duas. Aqui eu peguei na última. Muito azar da minha parte ou muita malandragem do lado desse jogo. Certo? Mas quem quiser tentar, vê se tá no mesmo lugar que o meu também. Esse daqui é o lugar do primeiro andar que veio pra mim. Esse daqui é o lugar do segundo andar que veio pra mim. Vai que é igual pra todo mundo, né? Acho difícil. Mas vale a pena tentar. E pra finalizar o vídeo aqui com chave de ouro também. Uma coisa nada a ver, nada relacionado ao evento, nem nada. Mas eu vou abrir aqui e vou usar essas 20 caixinhas de fruta que eu tenho. Então, enquanto eu faço isso aqui, quem curte esse tipo de vídeo, quem quer me ajudar no meu trabalho, se inscreve aqui no meu canal. A gente tá quase chegando a mil inscritos e aí eu vou poder monetizar o meu canal e começar a receber com os anúncios, né? Que tem aí no começo, no meio do vídeo. E aí eu recebo uma parte desses anúncios pelo YouTube. E isso vai me incentivar muito mais a postar vídeos com mais frequência, né? Quanto mais vídeos eu postar, quanto maior a qualidade dos vídeos, mais eu posso receber isso do YouTube, né? Então é bem interessante, isso me incentiva bastante. Agradeço aí quem já é inscrito também, pessoal. Vou ver aqui. A minha intenção realmente é, primeiro, maximizar agilidade. Já está aqui do RB5, já tá no máximo. 1.800 pontos em agilidade. Energia também já está no máximo. Agora a gente vem pra força. Então, força, eu tenho mais aqui 250 pontos em força que me faltam. Eu vou abrir, então, 8 caixinhas em força. Agora chegou no máximo. Exatamente as 8 frutas. E agora o resto em estamina, né? Então eu quero chegar no máximo aqui também. Me faltam 350 pontos em estamina. Eu vou colocar aqui todas em estamina. Atingimos o máximo, então, 100 frutas pra mim agora, por um tempo, até o final do RB5. Só na RB6 agora. Dito isso, eu fico por aqui. E valeu! E valeu! Tchau! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti